Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje dia 2 de junho, nossa como tá passando rápido o ano né, mas vamos lá, 2 de junho de 2019 começa mais um estudo de domingo, eu sou André Moraes, analista de investimentos e já desculpa pela voz um pouco rouca, eu ausei bastante esse final de semana no curso Strategy Time lá em Porto Alegre, aliás já querendo agradecer aos amigos que encontrei lá, que reencontrei, o pessoal da Leandro Stormer, o Bizio Stormer, o Marcel e também fiz uma visita lá a Nelógica, abraço ao Lucas Guedes que me recebeu tão bem lá também e pô, deixar um grande abraço pra todo mundo que esteve lá presente, o curso foi show, uma galera muito animada e muito disposta a adquirir conhecimento, tá bom? Então deixo aí meu agradecimento a todos e vou descansar a voz bastante aí porque semana que vem é hora de ir pra BH também falar, mais um pouco de mercado por lá, tá? Então vamos lá, a gente teve aí uma semana positiva, né, uma subida de mercado que levou a gente de novo pro ponto de resistência do Ibovespa e desde já, né, ponto de resistência é ponto de tomar cuidado com a operação não de pensar em compra, né? Talvez a gente precise até antecipar o estudo domingo da semana que vem pra falar, pô, de repente do rompimento da resistência, rompimento dos 100 mil pontos, que é algo que provavelmente vai gerar mais oportunidades do que ter agora o mercado na resistência, tá? Então, mais uma vez, essa semana, né, que vem agora, é uma semana a gente tem que ter bastante cuidado com a quantidade de operações que a gente vai fazer pra que a gente não compre um monte de coisa na hora da resistência, quem sabe até na hora da correção, tá? Mês de maio acabou e a história de venda em maio e só volte em setembro, né, ou maio geralmente é um mês que cai muito, não se concretizou. A gente não teve uma alta muito forte nesse mercado, a gente continuou, na verdade, andando de lado, mas no final das contas, a emenda se é o melhor que o soneto, né? A gente teve uma alta aí de pouco mais de 1%, ou de perto de 1%, e a gente conseguiu esse mês, adotando esse tom moderado, né, fazendo poucas operações, a gente conseguiu a proeza de não tomar nenhum stop nas recomendações que deram entrada, tá? Isso dependeu um pouco de muita sorte, porque no meio do caminho a gente até falou de algumas vendas que não deram entrada, se tivesse dado, teria batido no ponto de stop. Ainda tem a operação em andamento que pode dar stop, né, porque não chegou na saída parcial e nem no stop ainda, enfim, mas a gente saiu ileso, como eu falei, um pouco de sorte e também colhendo fruto da nossa moderação. Então acabou sendo, para quem segue as indicações, para mim que faço as indicações, para os clientes lá da Rico, um mês muito bom. Então vamos torcer para que o mês que vem seja melhor, seja também um mês de mais operações indo para o gain do que para o stop loss e que a gente consiga, não vai ser o caso dessa semana, mas que a gente consiga encontrar mais operações com condições de compra e venda, tá? Hoje então eu vou falar um pouco do mercado, do Ibovespa, quero falar um pouco também do Dow Jones, a situação que ele está agora e depois a gente vai passar a falar de poucos ativos que eu vou indicar para a semana e dar uma olhada também nas Blue Chips, tá bom? Então vamos lá, pessoal! Começando aqui, eu não quero nem começar pelo gráfico do Ibovespa, porque senão depois eu esqueço de olhar o gráfico do Dow Jones, que é o que eu queria olhar. Eu não sei se vocês se lembram, mas há uns dois meses atrás, eu falava para você, dois, três meses atrás, fevereiro, março, né, desse ponto aqui, que gostaria que esse ponto não fosse rompido no Dow Jones, porque achava esse aqui um ponto importante de suporte, que se naquele momento ele fosse rompido, poderia dar indício de uma 1 da 3 no gráfico diário para o mercado lá nos Estados Unidos vir aqui novamente nessa região, tá? E aí aconteceu que o mercado olhou para cima, fez um novo topo, ainda no caso do Dow Jones não rompeu o topo histórico dele, que está mais aqui em cima, né? E aí voltou a cair, voltou a cair no meio de maio, bateu exatamente nessa região, que é exatamente o ponto de suporte lá anterior, que a gente tinha traçado a linha, beleza, ganhou força novamente, meio que para fazer pivô de baixo, né? Semana passada, que foi uma semana extremamente negativa para o Dow Jones, rompeu e está aí olhando para baixo. Perceba, está muito esticado, né? Foi uma queda muito forte nesse momento, mas isso aí abre caminho, eu vou colocar um gráfico semanal para vocês observarem, para esse mercado, o mercado americano vir de novo, né? Nessa região de linha de tendência, que é uma linha de tendência muitíssimo importante, uma tendência que começa lá em 2008, passa para o 2015, depois passa pelo final de 2018, quando o mercado americano também deu uma queda forte, né? Até chegou a furar a linha, mas fechou acima disso, né? E agora, o mercado olhando de novo para essa linha. Então, eu até acho o Ibovespa muito bonito, mas se o mercado derrapar, principalmente na velocidade que vem derrapando e cair até esse 5%, até chegar nessa região, eu imagino que a gente vai ter um pouco de dificuldade de romper essa região de 100 mil pontos agora. Estou morrendo de vontade de ver o Ibovespa novamente ganhar corpo, né? Mas vai ser muito mais difícil isso acontecer se isso aqui realmente resolver cair até esse ponto. Então, a torcida aqui é para que eu não tenha razão, para que esse ponto rompido não seja um ponto aí que vai trazer o mercado um pouco mais para baixo, como eu imagino que vai ser, tá? E que o mercado já na próxima semana volte a subir, porque isso ajudaria muito a gente, principalmente, romper a região de resistência para cima e quem sabe ganhar corpo novamente, bater lá nos 100 mil pontos e dessa vez romper, tá? Vindo aqui para baixo, tem 5% de queda aí para o Dow Jones encontrar o primeiro ponto de suporte, tá? Então, vamos torcer para esse rompimento falhar. Não tem cara de falha, mas vamos torcer para ele falhar, tá? E por que a gente não gostaria de ver o Dow Jones caindo agora? Porque olha só a Ibovespa, né? Que veio aqui na linha de tendência, voltou, está lá perto de um monte de resistência, né? Olha só, dormiu perto dessa aqui, que é uma resistência importante, tem um pouco aqui para cima, dois topos que também são importantes, né? Então, ele tem lá na região de 97, 600, até os 99 mil pontos e depois na região de 100 mil pontos, uma barreira, né? Um lugar onde muita gente foi triste e feliz. Então, todo mundo sabe que o preço chegando aqui, já fez isso algumas vezes, volta a cair. Então, a força vendedora aumenta aqui nessa região, né? Por isso que é tão difícil encher o nosso estudo de domingo de recomendações de compra, né? Porque não faz sentido pensar na compra que o mercado na resistência. Tá bom, André? Mas imagina o seguinte, vamos pensar num cenário bom. Digamos que a economia ou a política se desenrole ainda mais essa semana, que a reforma da Previdência avance, que sai aí novidades em relação a algo que pode trazer um fôlego novo para a economia e o mercado americano, além disso, né? Ganhe força e comece a subir. E se a gente romper os 100 mil pontos? Beleza, a hora que romper os 100 mil pontos, não precisa se desesperar. Ah, meu Deus, agora rompeu os 100 mil pontos, nunca mais vou conseguir comprar nada, acabou o mercado. Não, não precisa se desesperar. Rompeu os 100 mil pontos. A gente, provavelmente, vou fazer mais uma edição especial desse estudo de domingo. A gente vai ver se tem algum ativo nessa condição, mas não precisa se desesperar e achar que agora passou todas as oportunidades que poderiam ter, né? Se as pessoas que fazem projeção para o Ibovespa, que falam que caso ele ultrapasse os 100 mil pontos e a reforma da Previdência for aprovada, ele vai chegar, tem gente falando a 120, 130, 140 mil. Tá bom, se ele for a 140 mil, meio que não importa muito se a gente vai comprar a 101, a 102 ou a 103, né? Vai ter trade independente para onde você comprar, ok? Você não pode esquecer a sua estratégia por conta aí de uma euforia de mercado, de achar que agora é a última oportunidade, porque não vai ser, tá? O mundo não vai acabar se o mercado corrigir a partir daqui e cair, e também não vai acabar se o mercado romper 100 mil pontos, tá? A gente vai sempre achar uma próxima oportunidade adequada ao nosso tipo de operação, adequada às nossas estratégias. Então, muito cuidado com isso somente, tá? Para a semana eu tomei muitíssimo cuidado, tinha separado anteriormente uma lista com uns 25 ativos, né? Cortei, cortei, cortei e sobrou dois para compra, um para venda e um ativo especial, que tem uma liquidez menor, mas que eu gostaria de falar dele, que é um gráfico muito bonito, já deixou a gente muito feliz no passado. Vocês com a quantidade pequena do capital, pode observar também, se tiver o rompimento vai ficar interessante, tá? Começando então com o Qualicorp, é um ativo que eu até deixei aqui no gráfico semanal, mas não era para ter deixado, porque aí ficou faltando um ponto de entrada com ela, mas tem aí, a gente já pegou ela aqui nesse rompimento, tá? Ela chegou no alvo da operação, corrigiu o suficiente para tirar a gente da operação, beleza, ficamos de fora e agora está rompendo essa linha de tendência. Gente, eu não quero deixar isso aqui passar, né? Rompimento de linha de tendência é comigo, né? Pode me chamar, se estiver dormindo pode acordar, né? Porque é um tipo de operação que tem uma expectativa positiva muito grande, teve isso nos últimos momentos, então eu não quero deixar passar. Então, apesar de poder ter comprado ou ter feito essa indicação na abertura de sexta-feira, depois das 11, né? Não a fiz, nem estava aqui, estava indo para Porto Alegre, né? Então, eu entendo que se o mercado brasileiro abrir rompendo o topo, Qualicorp rompendo o topo, superando a região de 20,30, tem um ponto de compra no ativo com stop abaixo de 18,99, uma saída parcial em 21,60, uma saída final em 24,20 reais, tá? Outro ativo que eu não falo há muito tempo, mas que agora entendo que ficou mais interessante para falar, tá? Justamente por conta também, aí aquela vontade de falar de rompimento de linha de tendência, né? Também por conta de rompimento de linha de tendência, é exatamente Samartin, tá? Não é uma linha de tendência tão bonita, quanto de jeito nenhum é tão bonita quanto Qualicorp, mas é também bonita, no momento em que eu não quero pegar nada esticado, nada que está perto de uma resistência muito forte, essa aqui vem bem a calhar. Então, rompimento de 20,01, com saída parcial em 20,75, a saída de gerenciamento de risco a 22,24, o stop abaixo de 19,26, entendo que temos nela uma boa oportunidade, tá? Depois um ativo de pouca liquidez, então já vai o disclaimer, tem que tomar cuidado com a quantidade de capital que você vai colocar no ativo, porque é o tipo de operação, se der certo, ótimo, mas se der errado e não tem uma boa liquidez para você estopar no ponto certo, acaba sendo difícil, tá? Que é exatamente Kepler, é um ativo que lá atrás, eu não sei se vocês se lembram, né? Mas rompeu uma linha de tendência que a gente tinha traçado, a gente pegou esse ativo numa situação parecida com o que a gente tem agora de Qualicorp, era uma coisa mais ou menos aqui, ó, tá? A gente acabou pegando o ativo no rompimento dessa enrolação que ela tinha aqui, né? Tinha, bom, tinha tido o ativo uma queda muito forte, enfim, então deu para a gente no passado uma boa operação, funcionou direitinho, as pessoas se atentaram à falta de liquidez, espero que faça isso novamente, é um ativo que está consolidando há quase dois meses, se romper essa consolidação, entendo que tem uma boa entrada, portanto, enxergo nela uma compra no rompimento de 19,22, stop abaixo de 18,13, saída parcial a 20,30 reais e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 22,47 reais, tá bom? E por fim, um ativo que eu entendo que pode vir para uma reversão de tendência é TOTS 3, até ponderei muito qual seria o melhor ponto de venda, se já no rompimento da mínima de sexta ou um pouco mais abaixo para perder a média de 72, acabei resolvendo colocar essa ponte de venda um pouco mais abaixo, mas aqui a gente tem já uma condição de reversão de tendência com o difusor cruzando para baixo, caso ela caia abaixo de 37,96, eu vou enxergar nela uma venda com stop acima de 40,58, saída parcial em 35,34 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em 30 reais e 10 centavos. Em relação às blue chips, Petrobras continua em período de silêncio, não posso falar e fazer análise do papel, então vamos para a Vale 3, é um ativo que, apesar de, enfim, novamente ter chegado aqui perto de um ponto de resistência onde você provavelmente conseguirá traçar uma linha de tendência e tentar treinar essa linha de tendência, nesse caso aconteça o rompimento, aqui eu ainda prefiro ficar de fora por conta daquele evento binário que, tomara que não aconteça, mas que é possível de acontecer, a gente está acompanhando lá uma das represas que ela administra, que cuida com uma possibilidade de se romper e se isso acontecer, eu entendo que quem está em uma operação em Vale vai correr um risco desnecessário. Então eu prefiro continuar com o mesmo discurso da semana passada, achando que, por enquanto, não vale a pena estar comprado em Vale. Tá bom? Em relação aos bancos, foi exatamente o setor que fez o mercado dar esse salto essa semana, eles estiveram muito fortes, se a gente for observar outros ativos que são impactantes para o Ibovespa, a alta deles não foi tão expressiva, na verdade muitos dos ativos que puxam o Ibovespa terminaram a semana no negativo ou bem perto do zero, enquanto os bancos subiram muito bem. Tá certo? Como eu comentei com vocês na semana passada, na segunda-feira, aqui a gente até enxergava uma possibilidade de um trade de gráfico de 60 minutos. Então nos 60 minutos você colocou o gráfico lá, enxergou o rompimento dessa linhazinha de tendência, entrou na operação, stop aqui embaixo e fez aí já uma boa operação. Perfeito. Mas para quem faz swing trade em gráfico diário, YouTube, na minha opinião, não deu entrada, infelizmente. Gostaria de ter falado de entrada no papel, até porque ele subiu bem, mas não conseguiu enxergar e neste momento não tem o que fazer. Já é uma perna muito grande de alta. Tem que pelo menos esperar isso aqui voltar na média e fazer novamente um pivô de gráfico de 60 para a gente pensar na compra. Então imagino que, na melhor das hipóteses, uma compra aqui vai surgir só para a semana que vem. Mesmíssima coisa, exatamente igual ao BBDC 4. Para quem tentou no gráfico de 60 minutos, meus parabéns. A gente botou essa linha de tendência aí na segunda-feira, para quem assistiu lá o Bom Dia Mercado, ela rompeu isso, caminhou bastante. Mais uma que caminhou bem, deu excelentes operações day trade, deu uma belíssima operação em gráfico de 60 minutos, mas no gráfico diário não foi possível encontrar a entrada, porque era uma entrada que já... É um ativo que vinha de um novo fundo. E assim como Itaú, não vejo entrada nessa semana. Teria que ter paciência aí com ela para imaginar a nova entrada. Gráfico esse aqui, nem nos 60 minutos eu enxerguei a entrada, BBAS fez um novo fundo, começou a subir o que era ponto de resistência, acabou servindo de alavancagem para mais alta. Aqui, nem nos 60 minutos eu havia entrado, eu continuo achando que não vale a pena para a semana que vem. Em relação às blue chips, as siderúrgicas, a CSNA enfim chegou no nosso alvo. Para quem ficou na operação, a gente sugeriu, acredito que na terça-feira, ou na segunda-feira, na terça-feira de manhã, um stop a 17h44, ela fechou nesse dia 17h43 e a partir daí começou uma correção. Perfeito. Se vier de novo nas médias móveis, como veio aqui, pode virar uma recomendação minha, provavelmente na melhor das hipóteses para a semana que vem. Por enquanto, deixa ela corrigir. Depois a gente tem dois ativos que eu morri de vontade de dar venda para hoje. Eu acabei não fazendo a recomendação, porque as vendas não foram muito felizes nos últimos meses. As operações que deram entrada em venda, tanto minha quanto de outros analistas, acabaram que deram stop, mesmo com o mercado tendo feito há duas semanas atrás um... o que a gente chama de fundo mais baixo do que o anterior, né? Eu fiquei morrendo de vontade aqui de falar de GGBR, perder nesse fundinho aqui, né? Com stop aqui em cima, nem é um stop tão grande. Pode ser até que amanhã, no intraday, para quem tem tempo de acompanhar, se pegar esse rompimento, pode construir uma operação assim como foi no gráfico, 60 menos BBAS, mas acabei preferindo não indicar a operação, tá? Então essa aqui, se tiver alguma coisa para fazer na semana, vai ser para baixo, que é a mesma coisa de Uzi Minas. Uzi Minas até ficou bonito durante a semana. Nesse dia aqui, a gente já tentou um day trade no rompimento de 8,40, que se der certo, poderia levar para um tempo maior, mas isso não aconteceu, ou seja, a indicação acabou não saindo, mesma coisa. Uzi Minas, eu ficaria até de olho novamente para quem tem tempo no intraday para construir uma operação abaixo dos 8,13, você pode tentar em uma operação de venda em Uzi Minas, porque ela fica bem feia abaixo desse ponto, tá? Mas preferir ficar focado na venda essa semana só em totos, tá? Bom, enfim, e dito isso, vamos lá para a Goal, que é muito parecida com o GGBR, mas muita gente perde, então está lá, mesma condição, tá? Então se você quer fazer uma operação em Goal, a tendência é de baixa, portanto o mais interessante seria a venda com ela perdendo esse ponto e stop aqui acima de 6,70, tá? Ambev, essa semana foi Ambev, ou seja, continua em consolidação, não fez nenhum movimento expressivo, eu continuo achando que para ela o que vale a pena mesmo é ficar de fora, tá? Continuo acompanhando essa linha de tendência, que vai precisar ser refeita aqui, porque ela neste momento aqui pegando um outro ponto lá de trás acabou rompendo, mas a gente quando dá um zoom maior a gente consegue perceber que o ativo, que esse ativo está em consolidação, tá bom? Vamos lá, semana, eu estou provavelmente segunda, terça, quarta, quinta e sexta no Bom Dia Mercado, às nove da manhã, então vocês vão me ver aqui no YouTube e a partir das dez na sala de análise da Rico, eu estou com uma sequência de vídeos falando sobre seis passos no mercado de ações, se não me engano já saíram quatro, então amanhã tem o quinto vídeo, terça, sexto vídeo, na quarta-feira a gente vai conversar com um cara que viveu esses passos, passou por esses passos que tem até hoje muito sucesso no mercado, numa entrevista que fiz, aliás, todos esses vídeos já foram gravados aí há algum tempo, mas eu achei que eles estavam tão atuais que nem imaginei que conseguiria fazer alguma coisa com um retorno melhor do que eles tinham, então acabou entrando esses vídeos mesmo, liguei para essa pessoa que é um amigo de longa data e ele autorizou colocar lá o vídeo novamente no ar, a gente tinha usado para um treinamento há um ano e pouco atrás e eu espero que vocês gostem bastante, então segunda, terça e quarta tem vídeo novo no canal voltado para o lado educacional, também falando do lado educacional para quem aí está na vibe de principalmente pegar conhecimento novo para definir suas estratégias, aqui embaixo, primeiro link tem lá o link na descrição do vídeo, perdoe, no primeiro item da descrição do vídeo tem um link que chama para os meus cursos que acontecem ao vivo, este semestre a gente ainda tem Belo Horizonte que está lotado, então não tem mais vaga, mas temos Vitória para quem está lá por perto e também tem um curso online ao vivo, vou fazer aqui do meu home office, mas vai acontecer ao vivo para quem quer fazer pergunta em tempo real, ser respondido em tempo real, a gente para em julho, em agosto volta, já tem algumas datas marcadas, São Paulo, Goiânia, Salvador e Curitiba, tá? E novas datas virão nas próximas semanas, a gente está vendo outros lugares aí para levar o curso também, tá? Então se está disposto a conhecer a minha estratégia, entender um pouco mais de mercado, clique no link, é o primeiro da descrição do vídeo, fechado? Pessoal, grande abraço a todos, tenha aí uma excelente semana e se Deus quiser, semana que vem a gente volta aí para falar um pouco mais no domingo, para falar um pouco mais de como é a semana, tomara que falar de bons trades que a gente tenha feito e passar uma perspectiva para a semana seguinte, fechado? Um abraço e até mais! e aí Obrigado.